Será que posso até te dar um beijo? Será que eu posso te conhecer melhor? Feche os olhos, deixe eu ver teu jeito ao reagir quando estamos a sós Boto pra fora o desejo de te ganhar ao me aproximar Eu sei que ainda é muito cedo, mas é assim que eu gosto de chegar Posso até te dar um beijo? Eu posso ser teu visto a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra apostar em nós Será que posso até te dar um beijo? Será que eu posso te conhecer melhor? Feche os olhos, deixe eu ver teu jeito ao reagir quando estamos a sós Boto pra fora o desejo de te ganhar ao me aproximar Eu sei que ainda é muito cedo, mas é assim que eu gosto de chegar Posso até te dar um beijo? Eu posso ser teu visto a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra apostar em nós Eu gosto da vida e o que ela me faz Gosto e preciso tanto de você Gosto de tudo o que a vida me dá Ah, eu gosto tanto de você Posso até te dar um beijo? Eu posso ser teu visto a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra apostar em nós Eu troco tudo pra apostar em nós Eu posso te dar um beijo? 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 Eu posso te dar um Obrigado.